CAPÍTULO 134 – ESPADAS DE GELO MISTERIOSAS TRADUÇÃO, GP REVISÃO, BRUMIN A multidão olhou para a figura de Lindung que partia, passou muito tempo antes de finalmente recuperarem seus sentidos. Imediatamente, suspiros de admiração ecoaram como uma maré. Quem é ele? Um indivíduo tão temível, mesmo Cauju não foi seu oponente. Ele deveria ser um mestre de símbolos da nossa cidade de Yan, certo? É Lindung. Eu o vi na arena do duelo antes. Ele é aquele que matou Veitong da seita da veste sangrenta. Oh, então ele é aquele Lindung. Ele realmente é digno de sua reputação. Quando ouviu os murmúrios suaves da multidão, a expressão facial de Cauju ficou excepcionalmente feia. Um dos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante pretendia ajudá-lo, mas foi violentamente empurrado. Hoje, ele se desonrou completamente. Além disso, além de sofrer uma derrota maciça, até mesmo perdeu as espadas de gelo misteriosas, um golpe duplo. Espadas de gelo misteriosas Quando lembrou de seus tesouros, Cauju sentiu como se estivesse sangrando dolorosamente por dentro. O metal de gelo misterioso era extremamente raro e, portanto, muito caro. Para forjar essas três espadas de gelo misteriosas, ele gastou um total de 30 mil pedras Yang Yuan. E agora, sua posse mais valiosa tinha sido tirada diretamente por Lindung como um espólio da vitória. Se não tivesse medo dos métodos peculiares de Lindung, ele teria pegado de volta as suas espadas de gelo misteriosas no local, mesmo com o custo de ferimentos pesados. Vamos! Como seu tesouro já havia sido tirado, nada mudaria, não importava o quanto ele sangrasse em seu coração. Cauju só podia suprimir a raiva enquanto se arrastou e saiu da praça. Lindung, apenas espere! Em alguns dias, meus anciões da cidade do céu flamejante chegarão, farei você cuspir tudo de volta. Enquanto olhavam para Cauju, que estava rangendo os dentes enquanto se afastava, os poucos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante atrás dele trocaram olhares uns com os outros. Agora, nenhum deles ousava interagir com ele e só podiam seguir atrás, enquanto suas figuras patéticas deixavam o terreno juntos. Enquanto olhava para as figuras patéticas de Cauju e o resto, Zui sacudiu suavemente a cabeça antes de olhar à distância. O olhar de despedida de Lindung a fazer entender que ele não estava feliz com as ações dela. Este olhar também fez com que Zui ficasse um pouco perplexa. Desde jovem, graças a seu status único, talentos, além de seus lindos olhos, ela sempre foi vista com olhares amorosos e adoradores. Portanto, verdade seja dita, esta foi a primeira vez que alguém lhe deu um olhar intolerável. Uff, se você quiser mostrar seu temperamento na minha frente, certifique-se de que você vai bem na batalha da torre. Quando ela recolheu seu olhar, Zui involuntariamente bufou. Com uma abanada de suas mãos brancas, ela se virou para sair. Ela era fria e orgulhosa por natureza e ainda não havia membros da geração mais nova na cidade de Yan que pudessem atender suas expectativas. Mesmo Lindung era indigno. Quando Lindung saiu da guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Yan, ele não ficou dando voltas e voltou diretamente para a família Lin antes de entrar em seu pequeno pátio pessoal. Ao contrário das minhas expectativas, aquele sujeito tinha algumas coisas boas. No pátio, Lindung olhou para as três espadas de gelo misteriosas que estavam pairando em sua frente, enquanto os vestígios de um que frio e potente se infiltraram lentamente. Enquanto ele exalava, sua respiração inesperadamente se transformou em uma fina camada de geada com um som de chi, chi. Ao assistir a essa cena, Lindung a sentiu com satisfação. Com este lance, pelo menos seus esforços não foram desperdiçados. Na batalha anterior contra essas espadas de gelo misteriosas, quatro de seus dez estilhaços destruidores de Yuan foram corruídos pelo que frio. Lindung piscou quando um feixe de luz invisível disparou de seus olhos antes de se transformar em um símbolo brilhante que apareceu nas três espadas. Instantaneamente, uma poderosa energia mental surgiu. Em um piscar de olhos, eles envolveram as espadas de uma forma quase tirânica. Embora Kalju não fosse habilidoso para imprimir uma marca de energia mental nas espadas, porque ele as usará há tanto tempo, deixou alguns traços de sua energia mental para trás. Portanto, para que Lindung obtivesse o controle total sobre elas, ele precisava purgar completamente a energia mental que restava. Felizmente, a energia mental de Kalju era fraca em comparação com Lindung. Então era uma tarefa simples. Em poucos minutos, a energia mental de Lindung limpou completamente as três espadas e cortou os links restantes que tinham para Kalju. Zviz Zviz Energia mental enrolada em torno das espadas, e com um movimento de sua mente, três espadas curtas brancas eram semelhantes a três raios de luz, quando giraram furiosamente em torno de seu corpo. Enquanto giravam, elas pareciam se fundir. A força gerada foi extremamente poderosa e graças ao que frio, seu potencial destrutivo era várias vezes mais forte que os estilhaços destruidores de Yuan. Excelente! Enquanto olhava para as três imagens de espadas brancas, o prazer no rosto de Lindung se intensificava. Depois de treinar com elas durante meio-dia, ficou perfeitamente satisfeito quando finalmente as manteve em sua bolsa Kianco. Kalju já é um mestre dos símbolos de segundo celo. Mas, de acordo com ele, ele é apenas o terceiro na classificação na guilda dos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante. Portanto, os dois classificados acima dele devem ser muito mais formidáveis. Depois que manteve sua vitória despojada, as sobrancelhas de Lindung franziram levemente. Esta cidade do céu flamejante parecia muito mais forte do que a cidade de Yuan, então nesse caso era melhor ser cauteloso. Mesmo que a chamada Batalha da Torre se baseasse em quem poderia avançar para o mais alto nível e permanecer lá por mais tempo, Lindung não acreditava que não haveria tramas secretas. Com dois grandes grupos de pessoas correndo juntas, ter métodos para atacar furtivamente os oponentes era normal. Por isso, era melhor tomar algumas precauções. Enquanto pensava nesse ponto, Lindung solenemente acenou com a cabeça. Então, ele lentamente fechou os olhos enquanto sua mente submergia em seu palácio Neuan. Ao observar seu palácio Neuan, Lindung ficou chocado ao descobrir que seus dois símbolos do destino da alma pareciam muito mais brilhantes do que ontem. As ondulações da energia mental que encheram o ar também pareciam fortes também. Foi porque engole a energia mental de Cauju. A mente de Lindung foi abalada quando lembrou os eventos que ocorreram anteriormente, o que fez com que sua expressão facial mudasse um pouco. A capacidade de consumir a energia mental de outro para aumentar a força de alguém parecia muito tirânica. Esta habilidade não deve ser revelada, ou certamente levará a algum problema inesperado. Felizmente, enquanto Lindung mantivesse a boca fechada, ninguém adivinharia que ele tinha a capacidade de absorver a energia mental de outro. Mesmo Cauju só sabia que Lindung tinha a habilidade peculiar de dissipar a energia mental. No entanto, o último nunca esperaria que a energia mental dissipada já se tornasse parte da energia mental de Lindung. O que exatamente é este símbolo do destino da alma? Lindung olhou intensamente para os dois símbolos do destino da alma flutuando em seu palácio Neo enquanto murmurava para si mesmo. Ele nunca imaginou que o item que ele pegou de uma barraca na estrada realmente possuía uma habilidade tão milagrosa. Mesmo depois de espremer seu cérebro, Lindung não conseguiu descobrir nenhuma resposta. Finalmente, ele desamparadamente balançou a cabeça quando saiu do seu palácio Niuan. Então ele mais uma vez aventurou-se no domínio do talismã de pedra e foi às pedras do miínho da mente para temperar sua energia mental. Com relação à batalha da torre, Lindung não estava muito interessado. No entanto, ele estava excepcionalmente interessado na capacidade de fortalecimento da torre dos símbolos. Além disso, também estava extremamente interessado na habilidade secreta do espírito da classe que colocada no oitavo andar da torre. Portanto, se uma oportunidade aparecesse, ele definitivamente tentaria o seu melhor para obtê-la. Naturalmente, seria melhor se ele pudesse obtê-la, mas se não pudesse, também ficaria bem. Portanto, nos dois dias restantes, ele precisava fazer um bom uso do miínho para temperar sua energia mental. Afinal, com base na performance de Kauju, o jovem mestre dos símbolos da cidade do céu flamejante parecia bastante especializado. Passaram dois dias em um piscar de olhos. Quando o amanhecer do terceiro dia chegou, Lindung já havia deixado a família Lin. Com relação à sua participação na batalha da torre, Lindung não se incomodou em dizer a Lin-Shell e ao resto. Ele não era mais uma criancinha e poderia tomar suas próprias decisões. Da mesma forma, Lin-Shell e o resto entenderam esse princípio e eles não se incomodaram em restringir as ações de Lindung. A batalha da torre entre as duas principais cidades deveria ter sido um evento bastante espetacular. No entanto, Lindung não ouviu muita discussão sobre este assunto dentro da cidade de An. Ele adivinhou que ambas as partes deveriam ter deliberadamente mantido o segredo. Exceto por alguns grandes grupos, a maioria das pessoas comuns não sabiam disso. Por isso, neste dia aparentemente pacífico, um excepcionalmente excitante concurso de mestres dos símbolos estava prestes a começar. Quando Lindung mais uma vez entrou na guilda dos mestres dos símbolos, ele descobriu que o número de pessoas no pátio espaçoso dobrou em comparação com dois dias atrás. Entre eles havia uma atmosfera turbulenta. Você não está atrasado. Pouco tempo depois, Lindung entrou no terreno, um vestido roxo ligeiramente atraente apareceu diante de seus olhos. Enquanto olhava para Zoe e com um rosto gelado e frio, Lindung sentiu-se um pouco perturbado. Essa mulher realmente acreditava que o mundo inteiro deveria servi-la. Não era cansativo vestir um rosto longo durante o dia todo. Mostre o caminho. Lindung suspirou secretamente em seu coração, antes dele imediatamente acenar com as mãos sem cerimônia. Era como se tratasse Zoe como sua guia. Quando viu a atitude de Lindung, as sobrancelhas de Zoe franziram um pouco, antes de virar-se e sair imediatamente. O último abriu as mãos em desamparo enquanto seguia lentamente. Ao seguir Zoe, eles gradualmente se arriscaram mais profundamente na guilda dos mestres dos símbolos. Momentos depois, a torre dos símbolos, que emitia uma aterradora onda de energia mental, apareceu diante dos olhos de Lindung. Logo abaixo da torre do símbolo, havia um grande terreno espaçoso. No entanto, neste momento, esse terreno já estava cheio de pessoas. Quando Lindung teve essa visão, ele involuntariamente soltou uma risada dolorida. Parecia que todos os mestres dos símbolos da cidade de Ian estavam lotados neste local hoje. Enquanto seus olhos examinavam esse grande espaço, Lindung descobriu prontamente que esse grande espaço havia sido dividido em duas seções. A seção preenchida com mais pessoas, naturalmente, pertencia à guilda dos mestres dos símbolos da cidade de Ian, enquanto a outra seção pertencia aos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante. Os olhos de Lindung pararam nos mestres dos símbolos da cidade do céu flamejante. Nessa área, ele tinha visto o rosto familiar de Kauju, ao qual ele imediatamente riu. Assim que Lindung viu Kauju, o último evidentemente o notou também. Imediatamente sua expressão facial ficou extremamente feia quando se virou para murmurar suavemente para um homem jovem e bonito, vestido com túnicas de prata, que estava ao seu lado. Lindung, um tanto intrigado, encarou essa visão enquanto cruzava os braços. Esse é o segundo sênior de Kauju, Liu Long. Ele é ainda mais difícil de lidar do que com Kauju. Enquanto Lindung estava olhando para eles, ao seu lado, Zui explicou com uma voz gelada. Dentro de sua voz clara, pode-se detectar inesperadamente uma pequena mensagem de aviso. Lindung olhou para ela com espanto. Assim que estava prestes a responder, de repente descobriu que o homem vestido com túnicas de prata, junto com Kauju, agora estava caminhando para ele com um sorriso no rosto. Haha, acho que esse deve ser o irmão Lindung. O homem vestido com túnica prata sorriu suavemente para Lindung, antes que seus olhos parassem por um momento no corpo delgado de Zui. Então, com um sorriso, ele disse, com relação aos eventos que ocorreram há dois dias, Kauju entrou em erupção. Espero que o irmão Lindung possa nos perdoar. Sem preocupações, sem preocupações. Lindung também sorriu quando respondeu. Ele poderia dizer que Liu Long era mais forte do que Kauju. No entanto, cães que mordem não mostram seus dentes. Embora esse homem parecia uma pessoa decente do lado de fora, qualquer um poderia dizer que ele era uma pessoa traiçoeira. Haha, se for esse o caso, estou aliviado. Ao ouvir estas palavras, Liu Long pareceu levantar um suspiro de alívio. Então com um leve sorriso no rosto, ele perguntou, eu me pergunto se o irmão Lindung gentilmente devolveria as espadas de gelo misteriosas ao meu júnior. Espadas de gelo misteriosas. Ao ouvir estas palavras, Lindung ficou atordoado. Ele rodou a cabeça como um tonto quando perguntou, o que é isso? Quando viu as ações de Lindung, Kauju, que estava em pé ao lado, disparou furiosamente, como se o fogo estivesse prestes a escorrer de ambos os olhos. Mesmo o sorriso no rosto de Liu Long ficou um pouco rígido.